Oi, eu sou o Pedro, técnico e educador homologado Quilne, e hoje quero apresentar para vocês uma coloração da Quilne, chamada Semicolor. Além de não possuir PPD, o Semicolor é uma ótima opção para vocês direcionarem as cores dos loiros, tanto após mechas, como também para fazer aquele serviço no salão e renovar a cor, removendo o tom amarelado, direcionando uma nuance para um tom mais perolado, frio, acinzentado, ou fazendo uma mudança radical em um cabelo, por exemplo, partindo de uma cliente que era loira para um super ruivo. Um dos grandes diferenciais da linha Semicolor é o fato do produto possuir Seel Soft e também proteína do trigo, que vão nutrir, fortalecer o cabelo e ao mesmo tempo aumentar muito a reflexão de brilho da fibra, o que deixa o cabelo muito mais bonito, com balanço, aquele cabelo soltinho e cheio de luz. Bom, essa aqui é a minha modelo Andresa, ela já fez o loiro com a gente uma vez, mas ela está precisando renovar um pouco a cor, que está um pouco mais dourada em alguns pontos, e a gente vai tratar também esse comprimento dela. Para isso, nós vamos usar o Semicolor 9.2 na raiz, uma cor personalizada e criada, e no comprimento a cor 10.2, para fazer uma progressão. O fato do produto ser em gel ajuda a criar uma progressão na cor, uma fusão das duas cores, deixando o aspecto muito natural e permitindo vocês, profissionais, criarem, recriarem e inventarem outras cores. Bom, nós lavamos o cabelo da Andresa duas vezes com shampoo anti-resíduo, para deixar bem limpo e garantir que a cor fixe mais nos fios. Vocês vão perceber que nós dividimos o cabelo como se fosse um losango, a parte de cima da cabeça dela, mais ou menos até a altura da occipital. Essa parte de cima nós vamos tonalizar com tonalizante 9.2, fazendo uma progressão para as pontas, deixando as pontas com tonalizante da mesma cor dessa parte de baixo aqui, ó, que será o 10.2. Vamos criar um pérola lindo nesse cabelo. Bom, nós já aplicamos o tonalizante semi-color, né, em duas partes, aqui uma cor mais clara e a parte de cima numa cor mais escura, e agora é só a gente aguardar 20 minutos e depois enxaguar com o programa Aftercolor da Kiernan. Aguardo o resultado. Bom, pessoal, terminamos. Vocês puderam conferir o resultado agora, a progressão de cor. Dá para perceber o brilho no cabelo, né, como o loiro ganha um aspecto saudável quando a gente usa semi-color e a cor também fica um perolado bem elegante. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhem conosco os resultados de vocês e contem para a gente as receitinhas que vocês fazem também, os coquetéis de cores com o semi-color. Até mais! E aí E aí E aí E aí O que é isso?